Duas pessoas ficaram feridas depois de um acidente nesse final de semana na Saúl Eukind, entre Cambém e Londrina. E meu amigo, foi uma paulada. O acidente aconteceu na avenida Jocondo Maturi, no Vistabela, zona norte da cidade. O motorista do Corcel, identificado apenas como o seu Raimundo, precisou ser atendido pelos socorristas após colidir o seu veículo em um gol, parado na via. O seu Raimundo ali, ele teve uma contusão em região de tórax, também uma contusão em região de cotovelo, porém, ali numa exploração mais detalhada da nossa guarnição, localizamos ali um ferimento corto contuso em região de crânio bastante extenso com a exposição da calota craniana. Segundo informações, o Raimundo, que era o condutor do Corcel, acabou atingindo um carro que estava parado por aí. Isso, os populares ali informaram que ele foi fazer uma ultrapassagem, acabou batendo num carro parado e esse carro acabou se chocando contra uma pedestre. E que também procurou a nossa guarnição para poder fazer o atendimento. A pedestre era a Lourdes Maria do Espírito Santo, de 59 anos. A dona Lourdes, ela tinha uma contusão em ombro, porém, ela nos relatou ali ter problemas cardíacos e também ser hipertensa. Estava bastante nervosa no local. Fizemos ali um atendimento para o hospitalar e também encaminhamos a mesma aí, a UPA do Jardim do Sol, juntamente com o seu Raimundo. Já não levou sorte, né? Só uma correção. Esse acidente não foi nessa Uelquinde, foi na Jocão do Maturi, lá no Vista Bela. Aqui teve um outro acidente próximo ao Vista Bela ali também, bem do ladinho. E foi um acidente muito grave que eu vou trazer daqui a pouco. Informações, inclusive, até o helicóptero do SAMU esteve lá prestando atendimento à vítima. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes para vocês. Agora, esse aí dá para ver também que foi uma paulada, um acidente muito grave lá no Jocão do Maturi, ali no Vista Bela. Agora, rapaz, o que tem de acidente nesse Vista Bela também é uma coisa absurda, hein? E em alguns casos, imprudência, né? Imprudência.